Por que temos de pagar impostos? O que são impostos e por que temos de os pagar? Os impostos são taxas exigidas pelo Estado a pessoas e empresas. O objetivo é fazer face a despesas públicas com saúde, educação, segurança, pensões e subsídios. É o Estado que zela e administra o conjunto de organismos que prestam serviços à população. E o valor dos impostos serve para manter esta rede de serviços públicos sem que os cidadãos tenham de pagar a totalidade das despesas. O valor de uma consulta num hospital público ou o custo de frequentar uma escola do Estado são mais reduzidos que os valores cobrados em estabelecimentos privados. Existem vários tipos de impostos previstos na lei. Alguns são aplicados sobre os rendimentos das famílias e empresas enquanto outros são recolhidos no momento das compras ou prestações de serviços. Os salários dos teus pais são sujeitos ao IRS, as empresas pagam o IRC e em todas as compras que fazes pagas sempre IVA. EI Montepio. Gerir o presente. Planear o futuro. Descobre mais em www.ai.montepio.pt 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 www.ai.montepio.pt